Opa, aqui é o Marcos Eduardo e recentemente a gente falou a respeito do RSI, como ele funciona, como utilizar ele dentro de uma operação de criptomoedas e agora nós vamos falar a respeito do RSI estocástico, que tem aí as suas particularidades, tem as suas vantagens e desvantagens em relação ao RSI, então vamos aprender agora como utilizá-lo. Então já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais e vamos aí para a nossa análise, tá? Lembrando que eu estou utilizando a corretora Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link aí para se cadastrar, caso você não tenha conta, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, o RSI, como eu já falei aqui no canal, ele significa índice de força relativa, então ele vai nos ajudar a identificar não só a tendência de mercado, como as melhores oportunidades para compra e venda através do entendimento, quando o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Então quando o ativo estiver sobrecomprado, ou seja, ele já atingiu o seu ápice, o seu limite, é hora da gente vender. Quando o ativo está sobrevendido, isso significa que seria a hora da gente comprar. Então o RSI tradicional, ele foi criado em 1970, o índice de força relativa. Só que daí, em 1994, foi publicado um livro a respeito de análise técnica, que acabou citando o RSI estocástico. Então o RSI estocástico nada mais é do que o indicador de um indicador. Então é adicionado aí um fator, uma fórmula chamada oscilador estocástico dentro do RSI para deixar ele mais dinâmico. Então agora estou aqui no par BTC barra BRL, estou no modo Trading View, escala logarítmica, modo automático, eu vou dar o zoom aqui no gráfico e vou então inserir agora o indicador. Cliquei aqui nessa opção indicador técnico e vou colocar RSI. Esse daqui é o RSI estocástico e esse daqui é o RSI tradicional, o índice de força relativa. Perceba que existe bastante diferença de um para outro, existem oscilações totalmente diferentes. E como que vai funcionar? Na verdade é bem parecido com o RSI, porém ele é um tanto mais agressivo, um tanto mais rápido. Então essa aplicação que desenvolveram em torno do RSI é para deixar ele mais dinâmico e para aumentar a quantidade de oportunidades dentro do mercado. Então em primeiro momento a gente pode inclusive até adicionar aqui uma linha no 50%, bati certinho aqui no 50%, ok? Então o que a gente observa? Que quando o ativo está abaixo dessa linha aqui, nós temos aí um movimento mais adequado para compra. Ou então uma possível tendência de alta posterior a esse estágio aqui. Quando está acima, nós temos aí um período de alta e estamos próximos a um topo, supostamente próximo a um topo e tecnicamente estaríamos próximos de um momento de realizar uma venda. Para a gente de fato realizar a compra e venda, é claro que existem vários outros fatores aí envolvidos nessa operação. Lembrando que pelo menos o método que eu opero, primeiro é observar a análise técnica sem nenhum indicador, depois eu utilizo os indicadores para dar suporte às decisões que possivelmente irei tomar. Trabalhar só com o RSI ou só com o RSI estocástico como o único fator decisivo na sua operação é praticamente loucura, não faz o menor sentido. Então, tanto o RSI quanto o RSI estocástico, eles são ferramentas de suporte e não ferramentas de tomada de decisão única. Não como único, né? Então, quando o preço está acima da linha que você pré-estabeleceu, então, tecnicamente, é hora de vender. Quando o preço está abaixo dessa linha, é hora de comprar. E aqui você pode definir alguns parâmetros em torno dele, inclusive essas linhas aqui, se você quiser talvez deixar algo mais assertivo, você pode empurrar essa linha um pouquinho mais para cima. Aqui eu coloquei... Vou colocar 95 só para você ver. Ó, 95. Ele subiu aqui. Então, tecnicamente, para eu considerar nesse setup um sobrevendido, realmente tem que estar bem lá nas alturas. Eu posso também estreitar aqui. Se bem que ficou muito estreito, né? Mas, ainda assim, é interessante para a gente entender. Então, eu vou agora pegar como exemplo um breve histórico de operações se a gente tivesse colocado o uso do RSI em prática aqui como único fator decisivo. Ele não vai acertar sempre. A diferença do RSI tradicional para o RSI estocástico é que esse daqui, ele abre mais oportunidades, porém, ele acaba tendo aí uma quantidade maior de falsos avisos, né? Ou de ruído dentro da nossa operação. Então, eu vou começar a partir daqui. Tá? Então, aqui, ele indicou uma ação de compra. Ele está abaixo da região dos 20. Então, a compra é aqui, nessa região. Eu compraria... Eu vou pegar no meio do candle, tá? Porque a gente nunca sabe exatamente qual é o momento que a gente vai conseguir acertar. Então, eu vou colocar uma linha aqui de compra para a gente deixar marcadinho. Ó, vou pegar na metade do candle. E aqui, eu vou pegar o primeiro momento de venda. Que seria aqui nessa região. Mais ou menos, ó. Então, se você ver daqui até aqui, eu fecharia zerado. Tecnicamente zerado. Só se, de fato, eu tivesse pego o melhor momento. Que é difícil fazer isso. Mas, vamos supor que eu peguei aqui o melhor momento para a compra. E vendi no melhor momento. Aí, também. Para venda, né? Lembrando que estou no gráfico diário. Seria uma operação aí de 6%. Mas, ok. Aqui, ele indicou para a gente uma venda. Se eu tivesse entrado vendido aqui, nesse momento. Para depois recomprar aqui. Vamos ver se teria dado certo. Então, vendido aqui. Para recomprar aqui nesse fundo. Ó, tecnicamente, também sairia uma operação aí de 4%. Mas, é claro que eu estou pegando o melhor dos cenários. Porque ninguém garante que você vai pegar certinho aqui a entrada. E depois certinho a saída. Não existe essa garantia. Agora, vamos comprar aqui. Para vender aonde ele indicou. Então, o primeiro indicativo de venda que ele teve. Já foi aqui, ó. Foi 3% que a gente fez. Claro que, se você arrastar a operação. Usar um trailing stop aí. Pode ser que você consiga fazer operações maiores, né? Então, a gente vai indo. Provavelmente, seríamos estopados. Aqui nessa região. E teríamos feito aí. Um lucro, né? Se você administrou muito bem feito o trailing stop. A gente poderia ter feito um lucro aí, ó. Chegou até aqui. Daí, estopou aqui embaixo. Uns 28% de lucro. Agora, vamos só para o próximo sinal aí. Ó, aqui ele indicou. De novo. Que é o momento de saída. Tá? Então, aliás, o momento de compra. Porque ele está sobrevendido. Então, nós compraríamos. Nós compraríamos aqui. Nessa região. Vamos supor, ó. Aqui nessa região. Para vender no topo dele. Que foi, mais ou menos, aqui. 11% de lucro. Tá? Então, isso aqui que eu estou mostrando para você. É só para você entender que, de fato, o RSI funciona. Aliás, o RSI estocástico, ele funciona. Ele não é muito preciso. Mas, como um indicador de suporte, ele é algo realmente excepcional. Então, é aquela coisa. Você tem que saber administrar certinho o melhor momento para a entrada, o melhor momento para a saída. Você faz a sua análise técnica. Traça aqui, corretamente, suporte, resistência. Olha, analisa o gráfico. Considera as oportunidades do mercado. E daí, se tudo indicou para você. Olha, é interessante realizar uma compra aqui nessa região. Ou aqui nessa região. E o RSI também está lá embaixo. O RSI estocástico está lá embaixo. Então, você tem uma confirmação de que a sua operação, ela pode ser frutífera. Bom, então, se o vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like aí. E se não tem conta na Binance, usa o meu link aí para se cadastrar e você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Até mais.